Em São Paulo de Luanda Porto de Aruanda se anunciou A viagem de um guerreiro negro justiceiro da nação Nagô Ele recebeu a flecha, tinha em seu bodoque pedra de xangô O mar era de sete ventos e uma tempestade lhe arremessou Nessa zoeira Nessa zoeira Ganga de um bar que não lhe levou Pra ter uma conversa com o zumbi Que lhe deu hábito Liberta a senzala nação Cruzando mares e florestas Estações do tempo ele guerriou E na última batalha ao lado de Dandara se eternizou Mais quinhentos anos Apesar dos danos A guerra continuou Hoje no mercado da Uruguaiana Eu sou um herói Nagô Nessa zoeira Na rua de salada digital A polícia batendo nos puris Mas não vou me prender Nessa zoeira E na última batalha Pelo povo que ainda está aí Pelo povo que ainda está aí Vou cumprindo a missão Continua a sada Nagô Pelo povo que ainda está aí Pelo連 empresa Ei Bes print Ei Bes print He ! É bes stain Ei Bes print Ei Bes print Ei Bes print Nessa zoeira